Ronan City, de 51 anos, e Ronivon, de 49, são irmãos e enfrentam o mesmo drama. Eles tentam provar para a Previdência Social que não conseguem mais trabalhar. Os irmãos estão vivendo de doações de amigos e ajuda da família, enquanto lutam para serem reconhecidos como incapacitados para o trabalho. Ronan City mostra a carteira de trabalho para provar que em abril de 2005 ele tinha dois empregos. Era manobrista em um local e segurança no outro. Em um final de semana, quando retornava para casa de moto, foi seguido e abordado por criminosos. 5h30 da manhã, quase 6h, me assaltaram, me empurraram com moto e tudo, e o garoto da outra moto caiu em cima de mim, faturou minha escápula e quadril. Fiquei fácil, fraturei fêmea, quadril, plexo brachial e joelho, e eles tentaram me matar, que arrancaram meu capacete, e, portanto, eu tive traumatismo tremendo através disso, eles tentaram me matar. Com fraturas em várias partes do corpo, Ronan City ficou sete dias na UTI e passou por várias cirurgias. Ele mostra as cicatrizes por todo o corpo e, nas pernas, tem aparelhos para fixar os ossos fraturados. Sem conseguir mais trabalhar, ele deu entrada na aposentadoria, mas o que conseguiu foi apenas um benefício de R$ 650,00, o chamado BPC. O acidente foi em 2005 e, até hoje, o Ronan City apresenta muitos problemas e sequelas. Aqui, o braço esquerdo dele está atrofiando, tem aqui as cicatrizes e você não consegue movimentar? Não, não consigo de jeito nenhum. Me movimentar só se eu segurar ele, ao contrário, não tem jeito. Eu não tenho como eu movimentar ele de jeito nenhum. Se não tiver o apoio do braço direito? Não, se não tiver o apoio do braço direito, não tem como eu levantar ele. E, em função das várias fraturas, ele anda com dificuldade, tem parafuso, tem aqui muitos problemas. Só que tem um detalhe, mesmo assim, mesmo nessas condições, e apesar de ter contribuído com a Previdência por mais de 20 anos, ele não conseguiu aposentadoria, ele não conseguiu o benefício como aposentado. O que eles falam para você? Eles falam que eu tenho condições de voltar a trabalhar, porque eu ainda tenho um braço e duas pernas. Mesmo apresentando problemas assim? Mesmo com esses problemas. Com todos esses problemas, eles alegam que eu ainda tenho condições de voltar a trabalhar. Quantas perícias você já fez? Com as 10. Com as 10 a perícia eu já fiz. Já fiz quanto no INSS de Minas Gerais, quanto no INSS aqui de Goiás. Já fiz perícia lá duas vezes em Crinópolis. E toda vez que faz? Todas as duas, todas as vezes que faz, ele alega a mesma coisa, que eu tenho condições de voltar a trabalhar. E hoje, qualquer coisa que você for tentar pegar? Abaixo de 5 quilos. Abaixo de 5 quilos, eu não dou conta. Não tem como eu pegar peso mais. E os médicos alegam que mesmo assim você consegue trabalhar? Mesmo assim eu consigo trabalhar. Mais de 20 anos de contribuição? Mais de 20 anos de contribuição, eles ainda falam que eu volto a trabalhar ainda. Agora eu pergunto para o INSS, como que eu vou voltar a trabalhar se eu não dou conta? Eu não dou conta de ser servente pedreiro, eu não dou conta de assentar um tijolo, eu não dou conta de capinar um quintal. Se você tiver que pegar um telefone desse com essa mão esquerda, você não consegue? Não consigo. Que jeito? Tem jeito. Não consegue? Não. Não tem jeito, não tem movimento. Eu afeturei, fiz plexo braquial, né meu filho? Plexo braquial é os nervos que movimentam, quanto o braço, quanto a mão. Movimentar uma cadeira dessa aqui, por exemplo, você consegue de que forma? Só com o braço direito, porque eu conheço... Passa para a gente aí, porque com a esquerda você não consegue nada. Não, olha, não tem jeito. Não tem jeito, só com a direita também. E mesmo assim, se for algo com peso, você não consegue? Não, não consigo. Até servir, ó. Até a cadeira mesmo já fica difícil para me pegar ela. Já dói o corpo aí? Dói. Mas para o médico? Para o médico não, para o médico eu posso voltar a trabalhar, né? Eu tenho condição de trabalhar. E mesmo fazendo o serviço pesado que você fazia? É, eles querem que eu volte a trabalhar, eu acho que desse jeito, né? Porque não tem como, né? Assim como o irmão, Ronivon também aguarda a aposentadoria da Previdência Social. O caso dele também é dramático. Em 2018, Ronivon trabalhava como zelador de um clube de funcionários de um banco em Uberaba, Minas Gerais, quando foi rendido por assaltantes armados. Ele foi baleado no braço e no pé esquerdo. Ronivon conta como os criminosos agiram. Por volta das dez e meia, mais ou menos, eu já estava dormindo, porque eu fui dormir mais cedo, né? Aí, três ladrões armados, rendeu o guarda. Aí, quando eu rendeu o guarda, o guarda falou assim que o responsável pelo clube não era ele. O responsável pelo clube era eu, que estava dentro do clube. E eu morava lá. Aí, o bandido pegou ele, fez ele me levar, levar ele até na casa, onde que eu morava, né? Aí, quando o bandido chegou lá em casa, o guarda foi me chamando. Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eles tinham dado uma pancada na porta, tinha travado a porta. Aí, eu fui abrir a chave. A chave estava travada, não abria. Aí, primeiro, eu fui dar um tiro. O primeiro tiro que deu, passou e acertou o meu braço. Aí, você estava tentando abrir a porta quando eles deram o tiro na fechadura? É. Aí, acertou o seu braço? Acertou o meu braço. Mostra pra gente aí. O tiro acertou onde? Acertou aqui e regaçou pra cá. Isso porque você estava com a mão na fechadura? Na fechadura. Tentando abrir a porta? Abrir a porta. Aí, depois que você foi baleado no braço, como é que foi? Eles continuaram atirando na porta, né? Aí, deram mais 10 tiros na porta lá. Aí, depois, eles quebraram o vidro na lateral, né? Que é do tipo brindex, vai fraquinho. Quebrou e anunciou que era um assalto. Falei, um assalto vagabundo, deita no chão. Aí, quando eu deitei no chão, eles invadiram pra dentro, né? E começou a quebrar as coisas lá dentro de casa, procurando revólver. Eu falei, não, não tem revólver não. Tem. Não tem informação que tem outra revólver dentro. Aí, foi quebrou o guarda-roupa, minhas coisas lá dentro, né? Aí, um ficou com revólver na minha cabeça, né? E outro na minha coxa. E eu, meu menino, deitado ao lado. Aí, que ele perguntou, o senhor, onde está o dia do clube? Falei, não, o dia do clube fica comigo, não. Tem informação que está com você, vagabundo. Falei, não está comigo, não. Falei, eu dou banheiro de tarde. Aí, um deles levou o revólver no meu pé e... Você já estava baleado no braço e eles querendo o cofre. O cofre. Aí, eles acabaram atirando o seu pé. O meu pé. Aí, a bala está alojada hoje ainda. Está alojada aqui. Na época do assalto, Ronivon conseguiu ser encostado pela Previdência Social. Mas o benefício foi pago por apenas 90 dias. De lá para cá, ele já passou por várias perícias e chegou até entrar na Justiça. Mas ainda não conseguiu ser reconhecido como inválido para retornar ao trabalho. A bala arrebentou aqui. Essa parte aqui, Lopes, os cargos de osso, ficou para cima. Então, na cirurgia, ficou um buraco aqui, sabe? Dilacerou o osso aí. Aí, arrebentou tudo para dentro aqui. O neve, tudo. Por isso que o pé não movimenta nada. Então, hoje você não tem movimento nesse pé? Não tem movimento no pé. Aí, você caído no chão com o braço baleado, com a perna, o pé baleado também. Como é que eles agiram lá? Fez eu levantar, levantar onde estava o cofre. Aí, eu peguei, levei isso na sala onde estava o cofre. Ele chegou lá, arrebentou a porta, catou o cofre, colocou de fora. Falei, ó, mas nesse cofre aí, ó, não tem nada não. Não está perguntando não, vagabundo. E meteram o machado nesse cofre. Quando ele arrebentou a porta ali, as dobradiças do cofre, né? Isso foi demorado. Aí, não viu nada, rapaz. Os dois vêm lá para cá, em cima de mim, para me matar. Aí, eu falei, rapaz, se eu tivesse alguma coisa, tivesse dinheiro, eu quero entregar para vocês aí. Entendeu? Isso foi muito mais a minha vida, a vida da minha família, do meu filho. Sem o apoio do clube onde trabalhava, o Rony Von se mudou de Minas Gerais para Goiânia e está vivendo na casa da família. Nesse período todo, ele vem enfrentando muitos problemas. Isso porque, né, em função do tiro no braço, ele tem pouco movimento aqui. Só consegue andar com a ajuda da bengala, essa bota ortopédica ali, pouco tempo em pé, ele já começa a sentir dores pelo corpo. Só que, apesar de estar nessas condições, ele não consegue provar para a Previdência Social de que não tem condições de voltar a trabalhar. Nesse período, você está vivendo aí com a ajuda da família e amigos. Amigos. Positivo. Pessoal da igreja, né, pessoal da escola, que manda cesta aqui para casa. Às vezes tem que pagar energia, essas coisas, quem manda é os amigos meus que mandam dinheiro para pagar, pega o salão, paga para a gente. Está me ajudando até hoje. Você sempre contribuiu justamente pensando numa Previdência, né? Positivo, né. A gente trabalha a vida inteira, eu trabalho a vida inteira, né. Tanto em roça, em empresa, fui encarregado de empresa, fui gerente de supermercado, né. Sempre trabalhando com dignidade e honestidade, né. Para que quando eu chegasse num ponto, num acidente de trabalho, ou até outro tipo de acidente, né, eu pudesse ter amparo, né. Eu estava amparado pelo necessário. Só que eles negam. Até hoje, só negam. E eu vou passar para cinco anos, né, eu estou sendo em benefício nenhum e sem salário também. E sobrevivendo com a ajuda. Com a ajuda dos outros, né. Como se fosse um abandonado, praticamente, né. Cansados de tanto esperar pela aposentadoria por invalidez ou a liberação de benefícios permanentes da Previdência Social, os irmãos Ronivon e Ronancite falam das dificuldades que estão enfrentando. Inclusive, para continuar com o tratamento das sequelas deixadas pelos crimes que sofreram. Como que eu vou voltar a trabalhar se eu não dou conta? Eu não dou conta de pegar um fardo de arroz, né. No supermercado, se eu pegar um fardo de arroz, já está pesado demais para mim. Cinco quilos já está pesado? Cinco quilos já é o suficiente, né. Você se sente hoje como? Inútil. Porque a gente trabalha a vida inteira para ter dignidade. Chega num ponto de você não poder contar com nada, né. Não tem a justiça do INSS, não faz nada. Entrando na justiça com relação ao INSS, teve duas perícias e o INSS nem lá foi, né. E com documentação tudinho, com amparo tudinho, com os documentos necessários, que eu pudesse encostar para o INSS, né, com as perícias médicas, o INSS não compareceu lá e não dava posição nenhuma.